Olá pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês esse rádio aqui, esse rádio que não é um radinho portátil, ele é um rádio conhecido como rádio de cabeceira ou rádio de mesa, é um rádio que possui três faixas, AM, ondas curtas e FM, o modelo desse rádio é o RC200 e este modelo aqui especificamente foi muito vendido, a gente vê bastante aí as pessoas comentando e utilizando esse rádio, principalmente porque ele possui FM. O rádio aqui foi fabricado pela Fran, a Fran que é uma fabricante catarinense, fica localizada aqui na cidade de Rio do Sul, Santa Catarina, uma fabricante que tem aí muitos anos de história no mercado, fabricou muitos desses modelos aqui e ele é 110, 220 volts, esse rádio não é a pilhas, certo? Dá para ver aqui que ele já foi aberto, tem apenas dois parafusos aqui, então vamos abrir aqui a carcaça desse rádio, vamos ver como é que está o estado interno aqui dessa placa. Aqui está então a parte interna do rádio, bom, eu vou aproximar aqui para nós vermos, esse aí é o estado do rádio, muita teia de aranha, uma sujeira gigantesca aqui dentro, tá? Bom, é um rádio antigo, faz parte, ok? Aqui está o transformador, certo? Transformador 110, 220 volts, transformador me parece ser original, está inclusive aqui com os rebites originais desse rádio, ali atrás temos o alto-falante, algumas partes aqui estão, dessa proteção estão corroídas, aqui temos algumas indicações de controle de qualidade do fabricante em vários pontos do rádio, aqui já dá para ver que esta bobina aqui em cima, que é uma bobina de recepção, ela está quebrada, isso aqui pode ser um grande problema. Eu vou providenciar um transformador desse aí para nós fazermos um teste e ver se nós conseguimos ligar esse rádio aí. Então aqui temos o teste que realizamos com o transformador para verificar se o transformador está ok ou não. Removemos da placa do rádio o transformador original, que é este aqui, medimos continuidade tanto aqui no secundário, que é a tensão que vai lá para a placa, como no primário, que são esses condutores aqui, que recebe a tensão da rede e ele está ok, ou seja, não há indícios de que ele tenha sido queimado por conta da aplicação de uma tensão incorreta nos terminais dele. Conseguimos aqui um outro transformador, conectamos ele aqui então nas posições do seletor de tensões e a saída dele lá para a placa, ok? Esse transformador aqui que é um transformador com características muito similares a este que está aqui, que é o original do rádio. Eu vou ligar ele aqui para vocês, estamos aqui em 220 volts, vou ligar aqui a fonte. Então aí temos ele ligado, volume no máximo, posso movimentar a sintonia aqui, mudar as faixas e a gente não ouve nada. Então deve ser um problema mais sério, um problema relacionado aí à placa, ao circuito eletrônico do rádio como um todo. Vamos então remover esta placa aqui do rádio, verificarmos o circuito eletrônico completo dela, fazemos uma limpeza geral aqui neste gabinete e depois nós retornamos aí e comentamos onde estavam os problemas e quais foram as soluções. Bom pessoal, aqui está então a placa do nosso rádio FRAN, esta placa aqui que não estava ligando, eu vou mostrar para vocês como é que foi o procedimento aqui de reparo, esta placa estava com muitos problemas, muitos defeitos, estou aqui com o circuito eletrônico desta placa para explicar brevemente como é que foi o reparo deste rádio aqui. Então vejam, limpeza completa na parte inferior e na parte superior deste rádio, estava bastante sujo realmente aqui. Começamos então a fazer uma análise no circuito de alimentação, justamente porque nós verificamos que este transformador aqui estava funcionando e portanto o problema poderia estar relacionado aqui às etapas de conversão AC-DC e mesmo na etapa de recepção aqui de áudio. Então começamos a verificar o circuito através desta etapa aqui, que é justamente a etapa que vem aqui da fonte, certo? E nós verificamos que estes dois transistores aqui de trás, este superior aqui estava em curto entre coletor e emissor e o de baixo que estava com a base aberta, que são estes dois transistores que estão aqui próximos ao alto-falante. Removemos da placa após as medições, colocamos dois transistores novos e aí o alto-falante começou a emitir som. Emitia som, porém, não era um som característico de rádio, era um som simplesmente de amplificação de algum sinal que estava aqui. Então trocamos todos estes capacitores eletrolíticos, que são estes eletrolíticos que fazem parte justamente dos filtros que estão aqui e aí o som começou a aparecer com maior nitidez aqui, porém, ainda sem recepção de AM ou FM. Então começamos a fazer uma análise no circuito de FM, que está aqui em cima. Mexendo neste seletor de faixas, nós verificamos que havia, em alguns momentos, quando nós pressionávamos este seletor de faixa, a saída do som típico de FM no alto-falante. Removemos então este seletor de faixas, fizemos uma boa limpeza nele, estava realmente bastante sujo. Consertamos esta bobina aqui, esta bobina é uma bobina de FM, ajustamos ela e aí o FM começou a aparecer, estava também com problemas além do problema de não liga. Ok, consertado FM, fomos para AM e ondas curtas, também não estava operando. Tanto AM quanto ondas curtas passam por este transistor aqui. Este transistor é um amplificador de RF. Então removemos este transistor e de fato o ganho, HFE dele, não estava coerente com o catálogo, com a folha de dados. Substituímos este transistor, ajustamos por consequência todas estas bobinas aqui de AM e aí o AM começou a aparecer. Então foi um reparo bastante complexo, justamente porque o transformador certamente deve ter sido ligado em uma tensão diferente da tensão de trabalho dele e essa ligação errada fez com que todos estes componentes fossem danificados. Vejam como ficou aqui a parte interna do rádio. Estava muito sujo, com muito pó, pedaços de madeira, insetos, agora está aí completamente revitalizado. Abrimos por completo esta carcaça, lavamos e trocamos estes componentes aqui, que são componentes para fixação da tampa. Eles estavam neste estado aí, impossibilitando então o fechamento deste rádio. Agora isto aí ficou com um aspecto bem legal. Vejam como está a parte de trás, agora com todos os parafusos e com esta tampa aqui exatamente na posição que ela deveria estar. Esta aqui é a antena externa para ondas curtas, ela fica disponível aqui. Aqui temos a antena para FM e um ponto de aterramento. Importante, rádios de mesa alimentados a energia da rede ter aterramento. Vou mostrar aqui a parte da frente para vocês. Então aqui está a parte frontal. Não modificamos muito, em geral este rádio estava com um aspecto bem bacana. Simplesmente tiramos aqui aquele excesso de material que havia neste ponto, colamos este acrílico que fica aqui no dial e limpamos o dial. E ajustamos este ponteiro que estava pegando aqui na parte inferior. Limpamos os botões. Enfim, um rádio bem bacana. Eu vou ligar ele para nós vermos. Estou na faixa de FM. Então tem um som bem legal. Tem um alto-falante bem grande este rádio. Por na faixa de AM. Fora isso, tem os problemas ambientais. A recepção muito boa em AM este rádio. Vou pôr na faixa de ondas curtas. Então aí está o som das ondas curtas. Vamos mexer aqui nos 25 metros. Tem uma rádio aqui. Essa é a BBC. Transmitindo em inglês. Esta é a exterior da Espanha. Enfim, um rádio bem bacana. Um rádio de mesa que tem um aspecto bem legal. Realmente nessa cor vermelho, com essa tonalidade em preto e prata aqui na frente. Realmente uma combinação muito interessante. Então é isso pessoal. Espero que tenham gostado do reparo. Gostado desse vídeo. E obrigado por assistirem. Rádio São Francisco AM. Rádio São Francisco AM. A gente ouve você. A gente ouve você. Em cima da notícia. Em cima da notícia.